Noelle, este é o Harry. Você vai ficar na casa dele. Oi. E aí? Legal te conhecer, hein? Fica na minha casa. Peraí, o que é isso? É que ela precisa de um lugar pra ficar. Não, o que é isso? Ela pode ficar lá em casa. Eu não tenho nenhum gato, nem imóveis. Olha, eu também não tenho. Olha, senhorita Shepard, eu tenho toda a estrutura. Ai, quem for que errou o número? Eu, eu que errei. Então quer dizer que ela vai ficar na minha casa, entendeu? Você vai ficar na minha casa, sacou? Mãe, pai... Não vou estar disponível no sábado à noite, porque eu vou ter um encontro com a nossa hóspede. Hum, eu duvido. Duvida de mim, não, rapaz. Eu duvido, sim. Peraí. Estão dizendo que tem um encontro nesse sábado à noite? É, isso aí. Então tá. Se eu sair um encontro duplo com o Harry e o Jasper, aí vou poder sair com o K.O.? Olha, sua mãe e eu concordamos que você é muito nova pra... Se for um encontro duplo com o Harry e o Jasper, então eu acho que pode. Tá decidido. Então... Noelle! Oi. Piper precisa de mim? Sim. Nesse sábado à noite, meu irmão e esse garoto estão querendo te levar para um encontro. Ai, meu Deus. Vai logo, escolhe um. Ai. Achei que é o Jasper. Ô, 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 ô. Peraí. Isso é sério? Isso. Na boa, eu não tô querendo ser chato, mas por que escolhi o Willy? Hum, eu não sei. Eu acho... O que eu acho do sorriso dele? Rapaz, acorda. Vamos lá. Calma, calma, calma. Fica tranquilo. Tá tudo bem. Vem cá. Consegue ficar em pé? Vem. Isso aí. Eu sou o Capitão Merda. Você não precisa se apresentar. Qual o seu nome? É Brian. Garoto, o que aconteceu com você? Eles tiraram meus dentes. Eles tiraram meus dentes. Eu tô super chateado. Ai, segura isso. Senhores? Só um segundo, amigos. Não tem que vocês dois são velhos. Então, por um acaso, algum de vocês usa dentadura? Sim, nós dois. Vou precisar da sua dentadura emprestada. Está bem. Obrigado. De nada. Muito bem, garoto. Agora, abra a boca e eu vou tentar botar isso aí dentro. Não, não resista. Não. Pronto. Ótimo. Agora, tente nos dizer o seu nome. Eu sou o Sebastian. E o que aconteceu? É o que houve. Olha, eu conheci uma garota e ela me chamou pra jantar. Mas aí, ela me levou pra um lugar chamado O Porão. O Porão? Peraí. Aí, foi pra onde a Noelle levou... Você sabe quem pra jantar. É, Noelle. Esse era o nome da garota. Garoto, você lembra se tinha mais alguém nesse... Nesse O Porão? Tinha um homem. Ela o chamou de... Mão de Broca. Mão de Broca? Essa não. Muito bem, Mão de Broca. O quê? Eu vou acabar com você. Sem chance. Eita, Broca. Mais o quê? O que eles passam essa coisa pra cá? Tá bem, mas ela tava aqui. Anda, kids. Muito bem, Rolt Broca. Você danificou minha Broca. E você tá livre. Ataquem! O que é isso? Ah, legal? Agora chega. Deixem ele em paz. Anda. Circulam. Circulam. Um de cada vez, vai. Já tá na hora de vocês irem embora. Anda, anda, anda. Você também. Você... Tirando o dente de criança... Por dinheiro? E usando esse macaquinho? Que decepção, viu? Vambora. Uma decepção? Bem... Talvez você possa... Me mudar? Sei lá. Me ensinar a ser uma pessoa melhor. Eita, nós. Kids! Está deixando essa garota te induzir a beijá-la? O quê? Não, eu beijar ela? Que isso, rapaz? Não. Kids! Não, olha só. Quer saber, você tá presa, garota. Que beijo, o quê? Você tá me enrolando. Tudo por causa desse macaquinho.